Música Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu Profissional, diretamente aqui do ginásio da SEB, da Braskem, em Salvador. Vou conversar agora com o Faixa Preta, Alex Ardson. Alex Ardson, campeão aqui. Uma competição, uma luta casada, né? E você foi o campeão, o que tu achou da luta, do campeonato? Rapaz, como sempre, a Federação Baiana de Jiu-Jitsu, ela vem fazendo belos eventos, né? Quero agradecer a todos que se fizeram presente hoje na torcida a favor, a torcida contra também, contra, porque é importante ao esporte, sim, a integração de equipes, né? Bom, a minha luta é com o Kong, eu já fiz a terceira luta com o Kong. Até agora eu já estou ganhando de dois, ficou empatado até hoje, presente momento. Mas eu quero dizer a Kong, né? O galpão da luta lá, que é um excelente atleta, um cara educado. Eu também, né? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, que eu não iniciei falando, mas que estou me sentindo muito feliz, ao lado dos meus filhos, ao lado da minha equipe, que veio toda aí. O que é a luta da sua filha? A Aline Ardson, ela também é campeã baiana em Vick, tem nove lutas. Tá que faixa, Aline? Laranja. Laranja. E o garotão aqui? Ela é cinza também, campeão também do campeonato baiano aí. E eu estou fazendo isso, levando a minha família toda para o esporte. Minha esposa começou recentemente, mas já está amando o esporte, né? Quero agradecer a todos os telespectadores, né? Do canal, é canal... Canal Combate. Canal Combate aí. E vamos isso, para a próxima ainda. Espero que vocês ouçam falar muito o meu nome. Só tenho a agradecer a você e a todos do Canal Combate. Então, Aline, você ganhou uma premiação aqui de 300 reais, ó, da Estima, que é uma empresa de material médico, né? Na melhoria da saúde muscular, né? E também ganhou uma premiação aqui, uma bolsa com brinde. O que é aqui? É material do Estima e produtos. Estima. Vamos dar uma olhada aqui. Sou curioso, vamos ver. Isso aqui é uma bag. O que é isso aqui? É um todinho. Isso aqui é... Aí, já... E o clube social, está com comida ali. Isso aqui é o que, Havaianas? É, uma Havaianas. E uma Havaianas também. Alex, parabéns aí. Obrigado por ter vindo ao evento. Olha aqui o troféu que é maneiro da Estima. Então, isso aí, pessoal. Essa super luta no Campeonato Baiano de Juízo Profissional foi com o apoio da Estima. E 300 reais de dinheiro para o Alex. Alex, brigadão. Prazer te conhecer. Boa sorte aí. Vou acompanhar a carreira de vocês, hein? Paulo Jesus, diretamente do clube ASEB da Braskem, em Salvador. Campeonato Baiano de Juízo Profissional, segunda etapa. Valeu. Tchau. 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 Tchau.